Já chegando a hora do Fortaleza definir o time para a Série C do Brasileiro. A estreia, daqui a 10 dias, no penúltimo amistoso, mais uma vitória. Experiência versus juventude. O Fortaleza, de um lado, tinha no elenco jogadores com passagens por vários times nacionais e internacionais. Já o Maranguape... A maioria dos atletas tem 16, 17, 19 e 20 anos. Só temos 4 jogadores acima dessa idade. Mas isso foi só um detalhe. A experiência, com confiança, começou arriscando. Mas foram os novinhos que abriram o placar. Rafael Souza fez o primeiro do Maranguape. 1 a 0. Dez minutos depois, Luciano Sorriso lançou para Lino, que fez o primeiro do Fortaleza. No fundo da rede. 1 a 0. O desempate começou com Guto. O lateral fez bela jogada para Pereira, que recebeu e chutou forte. 2 a 1 e... intervalo. Mas o segundo tempo reservava ainda mais dificuldade para o Fortaleza. Isso tudo por causa do jovem lateral do Maranguape, Rafael Souza. Apenas 19 anos e muita vontade de ganhar experiência. Quem ganhou com isso foi o Maranguape. Aos 3 minutos, Rafael fez novamente e empatou o jogo. 2 a 2. Ememoração. Especial. Ano passado, teve um treinador que não me deu a oportunidade. Esse ano o Regnotte chegou, me abençoou, me colocou em titular e só tenho que agradecer a ele. O menino obediente, taticamente, obediente em tudo aquilo que a gente pede para fazer. Ele está colhendo nos frutos. Mas a experiência de quem se formou na base do Fortaleza falou mais alto. Guto cobrou falta e deixou o goleiro sem reação. 3 a 2. Comemoração também especial. Foi uma partida com muitas mudanças. Experiência também busca renovação. Eu acho que o último amistoso vai servir para fechar o trabalho. Quem vai começar o campeonato jogando, a forma de jogar, aí sim, o jogo de domingo se virá para isso.